Este trecho da Rua Nova, que fica no limite dos bairros da Pedreira e Sacramento, ficou tomado por curiosos. As ambulâncias chegaram rápido para tentar salvar a vida de uma vítima de baleamento. Este homem contou que ainda tentou prestar socorro com o próprio carro. Eu solicitei socorro, aí botaram no meu carro, só que em dois minutos que eles botaram, disse que já faleceu. Aí tiraram de novo do meu carro e foi nessa hora que a ambulância vinha chegando já e pediram socorro da ambulância. Não sei de mais nada se ele conseguiu reagir, se ele vai voltar ao normal. Os paramédicos tentaram estabilizar a vítima dentro da ambulância. Em seguida, se dirigiram para o hospital. De acordo com testemunhas, dois homens que estavam de moto dispararam quatro vezes nas costas de Paulo Sérgio Cardoso. Paiacã, como é conhecido Paulo Sérgio, estava em um mototáxi. Ele acabara de sair da penitenciária, onde cumpria pena por assalto. Os familiares acompanharam Paulo Sérgio Cardoso até a entrada do hospital de pronto-socorro Mário Pinotti, onde ele chegou em estado grave para receber atendimento. E aí, se inscreva no canal.